A gente vai só controlar a respiração, expandindo bem o abdômen, soltando o ar devagar. Só isso. Tá. Puxa bem o ar. 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 o olho da perna, dez voltas no sentido horário, dez voltas no sentido anti-horário, dez voltas no sentido contrário, estende o olho da perna. Aí, encontra a perna, estende bem o joelho, encontra bem o calcanhar, salta bem os ombros, controla a respiração. Outro sentido, circulando. Muito bem. Uma, prende, pode flexionar junto, pode prender um cinto ou uma faixa, uma dama. Vai levar a perna lá. Acho que, na verdade, é para ajudar a deixar o pé bem alinhado. Está bem esticado? Bem esticado. Estende bem o joelho. Agora, deixa o pé lá para frente, uma perna paralela à outra aqui. Assim, deixa a água ali para cima e para baixo. Paralela, paralela. Então, vamos lá. Ponta do pé. E aí, deixa o pé lá para baixo. Leva 10 vezes, perna lá pra baixo e sobe. Deixa pernas alinhadas, um joelho com o outro, e leva ponto de pé lá pra frente. Ponta, ponta e rena. Ponta, ponta e rena. Só isso. E a mão em cima, repete. Ponta e rena, ponta e rena. Ponta e rena. Muito bem. Prende as duas pernas. O limite pra descer pernas é aqui na cadeira, tá? Sobe pernas, estende os joelhos e desce. Só isso. Prende as duas pernas. Prende as duas pernas. Prende as duas pernas em cima. Seguindo bem. Movimento circular pequeno, sentido horário e outro horário. Dez voltas. Dez voltas pro lado contrário. Prende as duas pernas. Prende as duas pernas. Prende as duas pernas. Lá pra cima. Ponta e do espalhão é enfastadas. Pez lá pra cima. Ponta e do espalhão é enfastadas. Pendora lá pra cima e afasta os joelhos. Lá pra cima. Lá pra cima. Lá pra cima. Lá pra cima. Cuidado pra não deixar a perna cair lá pra baixo. Sempre lá pra cima. Calcanhar em direção ao teto, sim. Solta bem os ovos. E deixa as pernas lá em cima na metabonal. Colta de pé e calcanhar. Muito bem. Abraça as minhas pernas. Vai aqui. Vamos. Agora, cega a cadeira. Ativa a cadeira. De lado. Temos agora três exercícios. Apóre a mão na boca. E leva uma perna lá pra cima. E pra baixo. Abre bem preto aqui. Põe a mão. Ou deixa lá em cima. Tá? Vou subir bem a perna e descer. A ponta de pé e calcanhar. A ponta de pé e calcanhar. Estende bem o joelho. Círculo no sentido contrário. Muito bem. Agora, leva a perna lá pra frente e um pouquinho pra trás. Empurra o calcanhar e leva a ponta de pé. A ponta de pé. Círculo no sentido contrário. E ponta de pé. A ponta de pé. A ponta de pé. Vamos lá. Quando terminar, deixa a perna lá para frente, apoiando o pé, desce com o bumbum, e quando terminar tudo, dá o braço lá para trás. Então, por isso ainda vem as duas pernas. Vamos lá para o outro lado. Outra perna para o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Outra perna. Bem estendida as duas pernas. Abre bem curto. Isso. A mão pode deixar a perna aqui na frente ou estendida do lado do corpo. A perna vai lá em cima. Ponto de pé e encampanhar. Não estou enxergando. Está tudo certo aí? Ponto de pé e encampanhar. Sentindo contrário. E a perna vai ficar lá na frente com o copo e encampanhar e a ponte pela trás. Mantém postura aberta. Ponto de pé e encampanhar. 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 Vou fazer a coluna na frente. Ó. Aperna vai fazer a coluna na frente. E agora, eu vou deixar a perna lá pra frente e um pouco bem calcanhar. E agora, eu vou deixar a perna lá pra direitinho e o braço vai indo pra trás. Estende a perna de baixo, estende a perna de cima. E agora, eu vou deixar a perna de baixo. Deixa lá pro chão, apoia as duas mãos. Mãos apoiadas, vai levar uma perna lá em cima e vai levar pro lado de fora. De cima e do lado de fora. E agora, eu vou deixar a perna. Vem pra cima e da perna, leva pro lado de fora. Vem pra cima e do lado de fora. Vem pra cima e do lado de fora. como olhar, olhando em direção ao joelho, solta o ar e olhando lá pra frente e respira. Então, a coluna vai lá pra cima e solta o ar. E se vier, quando solta o ar e pula com as mãos, lá pro chão. Isso. Puxa bem lá. Só mais dois. Vem pra cima com a luta dela. Um. Vem pra cima.